Música Assim começa o surungo, mesclando fumaça e poeira Porta do quarto entupida e a mulherada em fileira Branca, morena e mulata casada, viúva e solteira Loucas pra coçar o garrão numa arquejar de vaneira E nisso se houve um grito, indiada, vocês me ouçam Dá uma folguinha pros velhos e saiam de riba das moças Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula da música Santuário de Chucros, dos Monarcas Uma vaneira bem legal, bem conhecida e fácil também de tocar Uma vaneira que você vai conseguir tocar com mais facilidade Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música aqui é feita no tom de Mi Maior Original aqui dos Monarcas Mi Maior, uma vaneira, o tempo aqui, eu estou usando 94 Começa aqui então Então, vamos lá, o tempo aqui é feita no tom de Mi Maior O tempo aqui é feita no tom de Mi Maior E aí, o tempo aqui é feita no tom de Mi Maior E aí, o tempo aqui é feita no tom de Mi Maior Aí, aqui ele vai repetir novamente a mesma coisa Simplesmente a mesma coisa E aí, o final Que é essa parte Finaliza aqui É a escala do Mi, né? A música é bem fácil de tocar Não é difícil que eu só trabalhe em duas notas aqui Então o Mi, a mão esquerda é Mi e o Si, né? Qualquer coisa você pode voltar o vídeo e assistir a primeira parte Que a gente faz as trocas de notas aqui Mas é bem tranquilo, ok? Então, esta é a videoaula de hoje E aí, a gente faz as trocas de notas ali